E ganha mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, vamos dar uma olhada na partida do Barcelona contra o Eibar, que o Barcelona empatou aqui, cara, o Barcelona realmente é uma tragédia esse ano, esse ano é um ano pra esquecer, é, o time do Barcelona, cara, entrou esse, meu Deus, que zica, né, mas enfim, é, eu espero que vocês tenham curtido aí a ideia, o Messi ficou no banco nessa partida, a gente vai dar uma olhada então nos highlights, não só nos highlights do Messi, tranquilo? Deixa o seu like aí já no começo, por favor, caso você tenha curtido, e é nóis, não esquece, beleza? Deixa o likezinho aí, por favor, e bora, pessoal, o Ter Stegen já tava lá, prontinho pra salvar, o Messi tava no banco demais, o Messi deu muita graça, tem umas imagens do Messi, né, no banco lá, quase congelado lá, com um capucho, né, todo cheio de casaco, né, queria nem saber, e é isso, vamos nessa, o Messi já cansou de dividir o campo com o Bright White, filho, o Messi já cansou já, E o Ronald Coleman também, enfim, primeiro lance aqui do jogo, cara, a bola enfiada por cima, nossa, o Bright White perdeu uma oportunidade ali agora, olha lá, ó, a chance, foi pênalti isso aqui? Eita, o maluco deu uma bicuda ali na perna do cara, né, a bola sobrou ali, ó, confusão, e o juiz marcou pênalti, acho que não, né, acho que foi só uma, uma dividida ali, ó, o Messi, o Messi já tava até cobrindo o rosto com o capuz pra ninguém ver que ele joga no Barcelona, né, e aí o cara deu pênalti, velho, o juizão deu pênalti, o Bright White, Caraca, cara, meu pai, a bola não bateu nem na trave, irmão, meu Deus, o Bright White já bota a mão na cabeça, a bola foi bem pra fora, inclusive, hein, caraca, aí sim, velho, aí sim, não, mas parabéns, Pra quem teve a ideia aí de botar o Bright White como batedor de pênalti oficial, me lembrou muito o Fluminense botando o GUM pra bater o pênalti na Copa do Brasil, né, contra o Palmeiras, velho, na moral, fantástico quem teve essa ideia, parabéns, mano, valeu demais. Aí, mais um lancezinho aqui, a bola vai meio pra fora ali, né, não leva muito perigo, o De Jong tava na jogada, mais um lance perigoso aqui do Eibar, sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhum perigo nem ali pro Ter Steng, E o replay aí do pênalti do Bright White, bem pra fora, o Messizinho deve ter até, deve ter até feito uma cara de desgosto no banco, né, ai, ai, enfim, um lancezinho horroroso ali, parece que não sabe nem jogar bola, O Deix, salvando aqui, um cruzamentinho horrível, difícil de saber que time que apresenta o pior futebol, né, cara, se é o Eibar ou se é o Barcelona, é difícil, né, tem que ter análise, tem que ter análise, enfim, ó, o Deix aqui mais uma vez, não conseguiu fazer nada, mais um cruzamento ruim, Esse time do Barcelona sem o Messi, cara, e aí, é tenso, né, mostrou o Messi de novo mais uma vez, com máscara, é tenso, cara, que cê tira o cérebro, né, cê tira o cérebro do time, cê tira o cérebro do time, cê pega um time um pouquinho mais organizado, né, aí fica tenso, cara, fica tenso, ó, nossa, Aí o Bright White fez o golfe, aí sim, irmão, quem critica, jamais criticado, jamais criticado o Bright White, o cara é matador demais, é o pistoleiro, né, depois do Soares lá, não é à toa que o cara é o camisa 9 do Barça, na moral, e tava impedido, né, não tava impedido não, mano, não tava impedido não, que isso, tava muito impedido isso aqui, aqui, Ele tava na frente na hora do passe, mano, só se tiver um maluco perdido aqui pra baixo da tela, mas, isso aqui é impedimento, filhote, aqui, ó, ele tá um pé na frente do outro cara aqui, ó, a linha da bola tá atrás dele ainda, isso aqui é impedimento, tá, valeu, tranquilo, acho que não marcaram aqui, se o VAR não marcou, né, o VAR é o olho que tudo vê, né, ah não, foi cancelado, Foi anulado? Mano, ah lá, ah lá, já tava achando estranho, né, já tava achando estranho, é, acho que foi anulado aqui, mano, é, realmente, foi anulado, pessoal, foi anulado o golfe, é um franciscão análises aqui, né, valeu, fulsão análises, é nóis, Isso aqui é mais, eu sou mais gabaritado que o Gaciba, na moral, ó, o cara metendo uma bola ali do meio de campo, como se o Ter Stegen não fosse nada, né, já tá achando que o Ter Stegen é uma muralha, beleza, mais um lance aqui que não deu em nada, o Griezmann, aí coitado, aí coitado, aí coitado, aí coitado, né, mano, aí coitado, Esse lance aqui também, nossa, foi uma dividida, né, é um joguinho feio, irmão, na moral, vou falar sério, então é um joguinho feio aqui, né, mano, não tem uma bola trabalhada, é só na base da, do chutão de longe, Olha só o descabelado do Griezmann, todo, parece que voltou da segunda guerra, né, parece que saiu da trincheira, cruz credo, irmão, nossa, olha esse, olha ele, meu, ai de seu, caraca, por isso que o Messi tá de, tá, tá escondido aqui, vamos ver se no segundo tempo tem algum lance trabalhado, né, Tem que ter o gol também, né, porque foi um a um e não apareceu gol nenhum até agora, tô esperando pra ver essa maravilha desse gol aí Boa jogada aqui do maluco do Eibar, o Dembélé perdeu um gol na cara, o Griezmann, foi o Griezmann que pegou esse rebote aí? Não, foi o De Jong que recuou pro goleiro Palhaçada, velho, na moral, tá, vai, tá difícil sair um gol nessa partida aqui, hein, meu pai, ó, jogadaça perigosa agora deve sair, é, aí não teve como evitar, gol do Kiki Garcia, 1x0 Eibar, só faltava derrota, né, cara, só faltava derrota, golaça aqui, tirou bem do Telesteg, Telesteg fez o muro ali, mas o cara foi calmo, né, jogada, né, o maluco foi frio ali, e é isso, 1x0 Eibarzão, Eibar nessa hora tava acreditando nice na vitória, né, porque, sinceramente, Aí entrou o Coutinho, finalmente, também, ó, um lance perigoso, a bola sobrou pro Dembélé ali, eu acho, empatou 67 minutos, bom chute, cara, com calma também ali, né, pra finalizar cruzado, de chapada, golaço, golaço aqui, golaço do Dembélé E é isso, enfim, pessoal, acabou aqui, então, o jogo, meu irmão, que pelada, fim, na moral, que joguinho horroroso aqui, é, assim, eu esperava, eu não esperava mais, não, pra falar a verdade, eu esperava isso aqui já mesmo, 1x1, Eibar e Barcelona, os malucos com a barriga cheia de comer peru no Natal, O Messi, Zao, nem foi pro jogo, devia tá com azia, e é isso, mano, deve ter dado até vontade de vomitar lá o Messi, depois que ele viu aquele pênalti do Brightwise, o Messi deve ter tirado a mágica lá, dado uma vomitadinha lá, porque, assim, é dar desgosto mesmo ver esse time do Barcelona jogando, beleza, pessoal? Mas é isso, então, tamo junto, eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, se você curtiu, deixa aquele seu like aí, e é nóis, um abraço, valeu, e até o próximo! Tchau!